A notícia para o torcedor do esporte, o clube pernambucano permanece como o único campeão brasileiro de 1987. Hoje à tarde, por três votos a um, o Supremo Tribunal Federal indeferiu o recurso do Flamengo contestando a decisão da Justiça, que já havia apontado o esporte como o único campeão brasileiro de 1987. A notícia está no portal globoesporte.com.br. A discussão nos tribunais vem se arrastando há muito tempo. A decisão de hoje da primeira turma do STF novamente foi favorável ao esporte. Desta vez, porém, é definitiva. O relator do processo foi o ministro Marco Aurélio, torcedor declarado do Flamengo, mas que também votou contra o pedido do clube. O Flamengo afirmou que aguardará a publicação da decisão para avaliar se caberá novo recurso. A assessoria do STF foi consultada e disse que a sentença é definitiva.